E aí, eu avisei ou não avisei? Eu avisei ou não avisei que o São Paulo ia ficar cada vez mais forte, que o São Paulo estava se montando um time absolutamente competitivo para 2022 e muita gente aí desconfiou que eu era muito otimista, que não sei o que. Vamos aos fatos então, vamos falar de quem já chegou no São Paulo e quem está por vir também e tem coisa boa por aí, mas tem coisa boa mesmo, é cara de ponta de campo, lá o ponta, beirada de campo o ponta e tem meia novo que chegou aí no São Paulo, meia volante ali, o cara do pulmão, da garra, da força, coisa que o Rogério Senna pediu pra caramba, tanto que não usou o Benítez. Beleza? Então vamos falar hoje na coletiva do Juba, então seja muito bem-vindo aqui, viu meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo mesmo, te convido a se inscrever no canal aqui na coletiva do Juba, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda de verdade, faça parte desse time que só cresce aqui e eu fico muito orgulhoso pra cada um que está aqui, viu? E você que já é meu inscrito, você sim, você sim mora no meu coração, você sim, eu te agradeço, meu, muito obrigado de verdade. Deixa um like lá, deixa aquele like, eu acho uma barata quando os caras chegam aí e falam ô, vim mais rápido que o Juba pra deixar um like e tal, eu acho muito legal, valeu de verdade. Um salve pra todos os lugares aí então que estão assistindo, que não é de São Paulo, quem é de São Paulo também, é que muita gente pede pra mandar um salve, eu tenho a cabeça meio fraca, mas salve pra todos os lugares aí, depois eu vou fazer umas anotações, beleza? Vamos lá então, eu estou batendo na tecla do Soteudo, vocês estão vendo que eu estou batendo na tecla do Soteudo e pra mim vai ser uma grande decepção se ele não vier, mas tem aquilo que eu falei no último vídeo sobre o Soteudo, o São Paulo ele já tem uma proposta feita para o Soteudo, o São Paulo já tem uma evidência do Rossi, que está na capa do vídeo, quem não viu, só que o São Paulo já contratou o Patrick, o São Paulo contratou o Patrick e eu estou vendo por aí que ainda tem muitas opiniões divergentes, muita gente falando que o Patrick, ah, o torcedor do Wintra já não queria, ah, o São Paulo tinha que ter trocado ele no Lisieiro, ah, o Patrick ele é gordo, ele tem problema com o peso. Vamos lá, vamos lá. O São Paulo, o ano passado, em 2021, ele colecionou problemas ali que faltava um detalhe, faltava o lateral direito matar aquela bola do Bruno Henrique para não tomar aquela goleada, não sei o que, sabe? Faltou o lateral direito, o Orejueira não deu certo, o Daniel Alves não deu certo, o Igor Vinicius não deu certo, o Juan Fran, o Crespo não usou, o São Paulo não quis mais, não deu certo. Faltava o lateral direito. Na esquerda, você fica questionando o Reinaldo, o Wellington, mas não falta. Falta o bom, o bonzão, falta. Mas não falta o lateral como faltava na lateral direita. Na direita, o São Paulo contrata o Rafinha. Então agora você pode questionar o Volpe, mas o Arboledo, o Miranda com o Reinaldo e o Rafinha, desculpa, estou engasgado. Você tem um time ali que é muito normal, eu acho que é muito bom. Você pode dizer assim, ele é bom, falta, não gosto muito do Reinaldo, coisa e tal, mas o Flamenguista também pensa assim, do seu lateral direito, talvez um dia do seu lateral esquerdo. O torcedor do Atlético Mineiro não tem unanimidade naquela lateral direita do Atlético. Tem o Guga, que é um cara guerrido e tal, tem um outro lá que jogou bastante no lugar do Guga. Não tem um lateral que você fala, nossa, meu, aquele ali é unanimidade. Não tem. Na zaga do Atlético Mineiro também não, a do São Paulo é mais forte. com o Arboledo e Miranda. Quando você vai no Palmeiras, tem muito torcedor que não pode mais ver o Marcos Rocha na frente. Perderam lá o Matias Vinha, tem o Píqueres, tem o Jorge, nenhum se firmou ainda. Então o São Paulo montou um time ok. Ok mesmo, bem trabalhado, fica mais forte que o do Palmeiras na zaga. Palmeiras tem o Luan, que ele não gosta, o torcedor não gosta muito. Eu conheço palmeirenses que não gostam muito do Luan. O Gustavo Gomes não, porque ele lá joga muito. O goleiro joga muito, muito mais que o do São Paulo. Mas o Everton mais que o Volpi. Agora, o outro zagueiro, o Arboleda sai na frente. O São Paulo montou um equilíbrio nesse time. E o São Paulo tem o Luan à frente dos zagueiros. O Luan que se machucou feio em 2021, depois daquele Paulista, que o Luan sobrou jogando. Jogou muito. Rafael Veiga não conseguiu ver a bola no Paulista. Nem o Gustavo Scarpo. O São Paulo jogou muito. Aquele São Paulo do Paulista, aquele São Paulo antes de ter as contusões, aquele São Paulo antes do trabalho do Crespo se perder, que no Paulista era um time muito forte, um time muito competitivo. Aquele São Paulo é o que eu estou esperando para 2022 inteiro. Aquele São Paulo do Paulista que ganhou o torneio Paulista, o campeão Paulista. E agora o São Paulo, já falei da zaga. Eu estou bem engasgado, me desculpe de novo. O São Paulo já montou a zaga ali, muito bem feita. Luan é uma anonimidade na torcida de São Paulo. Tem o Gabriel Sara, que foi um dos caras que cresceu, um dos caras que fez o gol. No Internacional, no Palmeiras, no esporte, ele foi fazendo aqueles gols em momentos muito importantes para o São Paulo, quando o São Paulo precisava do seu meio atacante, do seu jogador importante. Gabriel Sara foi esse cara. Ele abraçou a causa ali, com problemas. O Gabriel Sara, para mim, nunca teve um treinador, para mim. Se falar do Crespo, eu acho que era fraco. Se falar do Diniz, eu acho que era muito fraco. Então o Gabriel Sara, um menino que precisa de um apoio, precisa de um técnico inteligentíssimo, que faça ele crescer, ele não teve ainda. E o Rogério Senna, quando assumiu o São Paulo, o Gabriel Sara cresceu de produção. Acho que pode crescer muito mais, com mais experiência, mais rodagem. E aí nós tínhamos o Igor Gomes, que para mim era um problema igual do lateral direita. Igualzinho do Igor Vinícius, do Areio Gomes, era o Igor Gomes. O São Paulo contrata o Patrick, formando um meio campo agora, com Luan, Gabriel Sara e Patrick. Você não tem o Benítez, que eu gostava muito, mas o Rogério Senna, o Crespo, não entende que o Benítez pode jogar, ou era uma questão de não poder comprá-lo, tanto que o São Paulo não ficou com ele. O Patrick agora já é do São Paulo. Patrick sendo jogador do São Paulo, dá para finalizar ali o último acerto, mas já é do São Paulo. O Patrick, vindo para o São Paulo, o São Paulo fecha o meio de campo, com Gabriel Sara, Luan e Patrick, e isso pode gerar pouquíssima dúvida. Na cabeça do torcedor, o Patrick é um cara muito forte, que vai e volta no campo inteiro, pela esquerda ali, consegue correr bem, e o Gabriel Sara teve os seus melhores momentos jogando na meia direita, porque ele puxa para aquela canhota e solta aquela porrada. Então o São Paulo ali, é tanto força física, quanto poder de marcação, e também um poder de ataque, com esses caras. Eu acho que o meio campo ficou muito cascudo. Não é um Everton Ribeiro, não é um Arrascaeta, não é um... Até mesmo um Rafael Veiga, que tem muita qualidade com a bola, mas esses caras, eles têm a sua qualidade, e podem ser muito competitivos. Quando você vai para o ataque, você pensa ali no que já tem, não estou falando do Soteudo ainda, mas estou falando do Luciano, é um cara que o torcedor são paulino precisa confiar, é um cara que se não se machucar, tem um belo chute, um ótimo poder de finalização, e um ótimo senso de o que é ser o São Paulo antigo, o que é jogar no São Paulo, o que é a entrega que tem que ter. Esse é o Luciano. Sou fã. Gosto demais do Luciano. O Rigoni, que teve uma queda de produção no segundo semestre ali, o Rigoni até... Não foi no segundo semestre, foi no final ali, depois daquela contusão dele nos últimos três meses. Rigoni foi um jogador importantíssimo para a campanha do São Paulo, e um excelente jogador. Não tinha quem não pintasse o Rigoni quando ele estava no auge no São Paulo como um melhor jogador, um dos melhores segundos atacantes, jogador de beira de campo, ambidestro, velocidade pra caramba para contra-ataque, era um dos melhores do país, até cair de produção após a contusão. Mas essa contusão já foi, já ficou longe. Agora é com pré-temporada, teve férias, agora tem tudo para crescer, e a mesma coisa se aplica para Caleri, que não tem 50% do que pode entregar fisicamente, e tem feito gols já. Então o São Paulo pra mim mudou sim de patamar, com duas contratações que vão jogar. Quem falava muito de cortina de fumaça, se vocês ouviram muito cortina de fumaça nessa janela de transferência, vocês imaginem eu. O que eu ouvi de cortina de fumaça, que eu estava mentindo, que o São Paulo não tinha dinheiro, que o São Paulo não ia contratar ninguém. O São Paulo arrumou a sua lateral direita com o Rafinha. O São Paulo arrumou o seu meio campo do lugar do Igor Gomes com o Patrick. O São Paulo trouxe a sombra pro Thiago Volpe, que muita gente pediu que é o Jandrei. E o São Paulo contratou o Alisson, que é pra não ter mais que pôr Igor Gomes da vida, que é pra não ter que pôr mais rocas e galeanos da vida. Ter o Alisson pra compor elenco, isso não é um time cascudo, isso não é um time ficar forte, e agora o São Paulo teve o Rossi oferecido. Antes do Soteudo, que pra mim chega nos próximos dias, o São Paulo pode também contratar o Rossi de graça, jogo zero assim. E o Rossi, goste você ou não, é um jogador muito rápido, muito raçudo, aguerrido, truculento, trombador, que pega aquela bola e faz com que o objetivo da jogada seja concluído ou quase. Porque ele não intimida, ele não se intimida, ele pega a bola e cai pra cima do marcador, jogando pelas pontas do campo com extrema velocidade. já vi ele jogar com extrema velocidade no Internacional, já vi jogar com extrema velocidade no Vasco, e vi jogar com extrema velocidade e até mais qualidade técnica do que eu vi anteriormente no Inter e Vasco, eu vi no Bahia. No Bahia ele jogou muito, esse Rossi. Virou um jogador importantíssimo pro time do Bahia. Numa campanha que foi bem até certo ponto e depois piorou muito. mas no momento que foi bem o Rossi foi importantíssimo pra esse time do Bahia. Então tô querendo muito que o São Paulo feche com o Rossi, o Rossi foi oferecido e eu acredito que feche ainda hoje ou amanhã. E depois é só trazer o Soteudo, porque aí não é mais um time, aí passa a ser um elenco de qualidade, aí passa a ser um elenco com outro perfil, com outra cara, com outra vibração, com outra categoria, outro tudo. Eu acho que o Soteudo é a cereja do bolo, mas o Patrick e o Rossi me animam demais porque nos momentos que o São Paulo pegava o Bahia, pegava o Patrick, pegava o Inter, que era aquela dificuldade toda que Rossi e Patrick dificultavam muito pro São Paulo e eu via Nestor, Lisier, aquela lenga-lenga de rogas, eu pensava, esses caras tinham que estar no São Paulo. E aí estão. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu.